Ah, sim! Estou ótima hoje! Mas as minhas sobrancelhas estão terríveis! Basta olhar, parecem umas taturanas! Haha! Precisam ser um pouco domadas! Você deve estar brincando comigo! Eu não posso sair assim! E não tenho tempo pra ir até o salão! Vou ter que modelar com as minhas próprias mãos! Vamos lá! Alisem! Alisem! Está tudo bem por aí? Esse é o pior dia da minha vida! O quê? Olha só essas coisas! Ai, Bela! Você é tão dramática! Sabia que uma planta de babosa contém gel? Aqui! Experimente isso! Vai funcionar como por encanto! Uma planta? Mas como? Passe nas suas sobrancelhas! Vamos lá! Vou tentar qualquer coisa neste momento! Basta passar o pincel de sobrancelha no gel! Em seguida, escove assim! Vai secar! Não se preocupe! Não se esqueça de fazer nos dois lados! Esse gel de babosa faz maravilhas! Confira que grande diferença! Você salvou o meu dia, Betty! Nunca mais comprarei gel para sobrancelhas! Você ficou linda, Bela! A energia dessa planta é incrível! Oh, não! Ele está atrás da porta? Ai, ainda bem! Esse filme é louco! Eu definitivamente me esqueci do encontro! Tenho que me arrumar! Por que ainda estou segurando isso? Meu cabelo agora é minha prioridade número um! Bem, isso não vai secar! Vou secar enquanto eu respondo a mensagem! Preciso de um álcool fresco! Alô? Tanto cabelo! Será que eu posso usar essa lata de Pringles? Em vez de jogar uma embalagem dessas fora, transforme-a em algo novo! Mas você terá que cortar pela metade primeiro! Cubra com papel colorido! Nós escolhemos um laranja! Agora cole duas ventosas! Cola quente funciona melhor! E quando estiver seco, tudo estará pronto! Você está prestes a ser uma salva-vidas, senhora latinha! Prepare-se para algo estilo mãos livres! Pena que não pensei nisso antes! Nenhum cabelo na boca! Meio que pareço uma modelo, assim! Meu cabelo ficou fabuloso, não acha? É melhor eu não mexer! Essas receitas parecem incríveis! Oi, Betty! Eu tenho uma pequena surpresa para você! Oh, você se lembrou do meu aniversário! Vamos ver... Ai, meu Deus! Você é a melhor amiga no mundo inteiro! Azul é bem a minha cor! Vou usar todos os dias! E serviu como uma luva! Mas essas alças de sutiã são uma desgraça! Eu não tenho sutiã certo para isso! Ainda! Se o seu sutiã tem alças removíveis, Conecte as extremidades na frente! Em seguida, passe sobre a cabeça como uma frente única! Agora as alças sumiram! Esse top é realmente lindo! Não ficou muito mais elegante sem aquelas alças de sutiã? Uau! Parece que esse top foi feito para você! Tudo graças ao seu ótimo olho, Bella! E um pouco de mágica! Que tal uma bebida geladinha para refrescar? Sofia, você é melhor! Caramba, hoje está quente mesmo! Credo! Estou suando em bica aqui! Amiga, que nojo! Você tem que fazer alguma coisa, Sofia! Que vergonha! Tudo bem! Acho que tem uma coisa que pode ajudar! Um absorvente? Aqui está! Valeu, amiga! Mas o que eu faço com isso? Hello! Coloque nas axilas! Nossa! Como eu nunca pensei nisso antes! Se o dia estiver quente, Pegue um absorvente fininho como este e coloque-o na axila da sua blusa! Não se esqueça de fazer isso nos dois lados, tá? Ei, garotas! Esperem por mim! Olha só! Sem manchas debaixo do braço! Viu? Os absorventes servem para muitas outras coisas! Ah, estou tão feliz por estarmos comemorando o seu aniversário ao ar livre, Sofia! Vicky! Oh, oi! O que você está esperando? Venha cá! Hum, tá bom! Você já andou de salto alto na grama? Então sabe o sacrifício que é! Deus do céu! Estou afundando nessa grama! Sabia que tinha que ter vindo de rasteirinha! Vamos rebobinar a fita! Se você não quer sacrificar seu look para se divertir ao ar livre, é só enrolar pedaços de papel manteiga nos saltos de sua sandália. Quando estiver bem firme, coloque o salto em cima de outra folha de papel manteiga. Aplique cola quente ao redor do salto e na base dele também. Quando secar, tire os pedaços de papel e pronto! Agora você tem um protetor de saltos! Prepare esse grama! Nenhuma modelo a caminho! Na próxima vez que for a um piquenique com suas amigas, é só levar um par desses protetores no bolso. Aí é só colocá-los nos saltos e andar tranquila por aí. Viu só? Ninguém afundou por aqui. E por falar nisso, que roupa linda, hein, Vicky? É, feliz aniversário, Sofia! Oh, que fofo! Um abraço coletivo! Às vezes, quando você está falando ao telefone, fica um pouco distraído da tarefa que está fazendo. Mesmo que seja algo tão simples quanto colocar sua maquiagem. Mia, eu acho que isso não é um delineador labial. A menos que seja Halloween, o contorno preto em seus lábios é definitivamente um não não. O quê? Não posso acreditar que ele te disse isso! Caramba! O que eu acabei de fazer? Nossa, eu poderia jurar que este era meu lápis vermelho! Hum, espera um segundo. Vamos consertar isso. Se você colocar um delineador de lábios muito escuro, tente este truque. Ao aplicá-lo, continue misturando com o batom em seus lábios, como a Mia está fazendo. Viu? Está criando um efeito degradê legal. Uau, que aparência interessante! Uma maneira de adicionar algo mais ao seu visual, garota. Quando se trata de se divertir com maquiagem, é possível ser perfeita no erro. Hum, parece que a Mia marcou um encontro quente. Oh, onde ele está indo? Meus lábios estão super secos. Vamos ver se o espelho está aqui. Eles estão tão pálidos! Bem, não pode ficar assim. Eu me lembro de ter colocado um batom aqui. Horror dos horrores! Acabou! Sim, não sobrou quase nada. Talvez eu possa exprimir um pouco? Ah, não está funcionando. Vamos lá! Oh! O que será que eu posso usar? Um garfo? Talvez este garfo possa exprimir esse restinho de brilho. Sucesso! Quando você está em apuros, basta olhar ao seu redor para uma ajuda extra. Ah, sim! Muito melhor! Esses lábios deliciosos vão deixar seu crush saber que você está pronta para um beijo de boa noite. E então, onde estávamos? Quando você come em público, os bons modos e a etiqueta são muito importantes. Você mantém seu guardanapo sempre no colo e não se atreveria a comer com a mão. Ops, melhor pegar aquele pedacinho de pão ali. E lembre-se de sempre mastigar com a boca fechada. Sim, eu acabei de comer batata frita com o garfo. Para bolas, eu estou em um restaurante chique. Mas comer em casa sozinho é outra história. É um lugar onde os bons modos simplesmente não existem. E também não existe algo como comer demais. Você pode até mesmo começar o jantar pela sobremesa. Não tem ninguém por perto para dizer que você não pode. Então, por que não? Ah, sim, era isso que eu queria. E você não está aproveitando a vida se nunca mergulhou uma batata frita quente em um sorvete cremoso de baunilha. Ah, espero que você tenha lavado suas mãos antes disso. E encher a cara de comida é a única coisa que importa quando você come sozinho em casa. E a Emily aqui está realmente agindo como uma campeã. Pra que mais em sua casa se não pra se espreguiçar em tudo que é canto? Independentemente de você estar usando um shortinho curto, um micro vestido ou até mesmo roupas íntimas, você pode se sentar da forma que quiser. Ei, não tem problema nenhum na maneira como a Olivia se senta. Onde mais você pode conferir seus e-mails de ponta cabeça, não é? Ah, oi! Quase espirrei. É, só foi por pouco. Tô chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.